Fala pessoal, Cleitinho na área, estamos montando um CD aqui, chama Sonho Real Um lindo canto praia clássico, selo prata, para você encartar seus filhotes e para manutenção de canto Canto muito bonito, com repetição, com uma rasgada aos 10 minutos Essa menorzinha aqui é a rasgada, para quem aí não conhece Ele tem 18 minutos de canto por 40 de água corrente CD Sonho Real 3363912 Acabando de montar o vídeo, já fiz a capa, logo mais está lá no canal para vocês E você, que precisa do encarte personalizado, entre em contato com a gente WhatsApp está na descrição do vídeo, abraço E você, que precisa do vídeo, abraço E você, que precisa do vídeo, abraço E você, que precisa do vídeo, abraço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto